Olá pessoal, bem-vindo ao canal André Cisp, aqui é o professor André. Na aula de hoje nós vamos aprender o funcionamento do circuito do PWM. Para quem não tem osciloscópio, como identificar o problema no PWM. Ok? Aqui nós temos o circuito de proteção da placa-mãe, o PWM, ele trabalha com uma forma de onda para os mosfetes. Com osciloscópio é bem fácil de você identificar o problema nele, porém, osciloscópio é equipamento caro. E eu vou ensinar uma forma simples de vocês identificarem o problema aqui nesse circuito. A primeira coisa que vocês têm que entender, o circuito do processador, ele começa o seu funcionamento aqui. No conector ATX 12V da placa-mãe. Você conecta o cabo da fonte aqui, entre os 12V, esses 12V vão para os reguladores de tensão de entrada de alta aqui no dreno. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 de alta. Já já eu vou mostrar na prática, eu medindo com o multímetro as tensões que chegam aqui. E como que é feita a tensão para se alimentar do processador. Que é baseado no circuito do PWM que faz aí chegar essa tensão ao processador. Então, os 3 reguladores de tensão de entrada aqui dos 3 canais dessa placa-mãe, recebeu a tensão de 12V. A tensão, ela chega no dreno. O gate, ele vai mandar um sinal para o PWM. O PWM vai mandar 2,5V para o gate. O gate vai mandar para o dreno e o dreno vai ativar e vai mandar para o source a tensão de 1,5V, 1,3V, 1,4V, enfim. A tensão que o processador vai precisar, a tensão de V-Core. E esse 1, alguma coisa vem para o dreno do MOSFET de saída que vai para o processador. Então, quando você liga a placa-mãe, os 12V daqui vai para o dreno dos MOSFET de alta. O gate, ele vai disparar um sinal para o PWM. O PWM vai mandar uma tensão de 2,5V, 2,6V, depende muito da placa-mãe. E aí o source, ele vai ter uma tensão de 1,5V, 1,4V, 1,6V que vai para os reguladores de saída aqui no seu dreno, que é alimentado o processador. Então, tem placa-mãe que você liga, ela não inicializa. O circuito aqui, os MOSFETs de alta tem 12V, está passando os 12V pelos capacitores e pelas bobinas. Porém, os de saída estão dando 0V, o 0,1V, não tem a tensão para o V-Core. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se tem a tensão no source dos MOSFETs de alta. Se não tem essa tensão, pode ser problema no PWM ou nos componentes que fazem o caminho do PWM até o MOSFETs. Quais são os componentes? Nós temos capacitores de cerâmica, nós temos resistores, fusistor e você pode encontrar bobina. Então, você vai começar aqui, nós temos aqui resistor, capacitor, colocar a ponta de um multímetro de um lado. Se não tiver tensão, coloca do outro lado. Tem tensão, beleza. Vai seguindo a trilha, verificando se tem tensão em uma das polaridades dos resistores, capacitor, fusistor. E vai chegar aqui no PWM. Em volta do PWM, nós temos aqui capacitores, resistores, fusistor. Você vai encostar a chave de um lado e do outro, do multímetro, na escala de 20V de continuidade e vai verificar se tem tensão. Se algum não tiver tensão, é ele que está rompendo a comunicação dos MOSFETs com o PWM. Faça a sua troca. Porém, se daqui até lá está normal você seguir nos sinais, o problema é no PWM, que é muito comum dar problema nele. Você faz a sua troca, você retira ele, limpa os terminais, muitas vezes pode ser só da fria, alguma coisa assim. E aí faz a ressoldagem dele, possa ser que a placa-mãe volte a inicializar, ou seja, ligar e dar vídeo. Então, vamos fazer na prática aqui, isso que foi explicado para vocês. Então, pessoal, já estou com o multímetro aqui na escala de tensão contínua, em 20V. Eu vou aterrar a ponta preta do multímetro aqui no terra, pode ser da fonte ou na placa-mãe, vou colocar aqui na fonte, que fica mais fácil. Eu vou dar o Start aqui na placa-mãe, encostar aqui a ponta do multímetro no Power-on. Ligou! Então, vou verificar aqui, eu vou verificar o MOSFET de alta, que vou encostar a ponta vermelha no dreno dele. Olha lá, deu 11.9. Essa tensão, ela está chegando aqui, desse conector aqui, 12V. Aqui no amarelo, está 11.9. Vou testar aqui o MOSFET de alta, de entrada, 11.9. Eu vou fazer o quê? Eu vou verificar o gate dele. Olha lá, 2.6. Agora, eu vou verificar o Source. O Source está dando 1.3. Que é a tensão do Vercore, que esse processador necessita para funcionar. E agora, eu vou testar no dreno, no de saída. O MOSFET de saída do dreno está dando 1.3. E o outro de saída tem 2 aqui, está dando 1.3. Ou seja, ele recebe os 12V no dreno de alta. O gate manda o sinal para o PWM. O PWM devolve 2.5V. E no Source sai 1.3, 1.4, 1.5. Que vai para o dreno de alta. Então, o PWM está funcionando. Aí, nós temos aqui, olha. Os capacitores SMD. Vou encostar a chave aqui. Encostei a chave, deu 11.9. Nós temos aqui, um resistor. 1.3. E aí, você vai seguindo. Deixa eu pegar aqui os que estão perto do PWM. 10.3. Todos eles vão ter tensão de um lado ou do outro lado. 1.3. 12. 1.3. Então, você vai seguindo a trilha o sinal. Você vai identificar o problema, onde está. Placa-mãe não inicializa. Os de saída não tem tensão. Provável que seja o PWM. É bem comum. Ok? Então, espero que tenham gostado desta aula. Se inscreva no canal. Clica no gostei. Compartilha. Vocês estão ajudando muito o canal André Sisp. E, para quem não adquiriu o curso Concerto de Placa-mãe. Na descrição do vídeo tem o link. Para vocês fazerem um curso completo. Ter direito a suporte. E também, aulas extra. E o curso. Ele vai sair a atualização 2.0. Que são vídeos novos. E, para quem já comprou o curso. Eu estarei enviando, em breve, as atualizações. E, aqui no canal André Sisp. Logo, logo. Estarei lançando um novo curso. Mais uma surpresa aí, para vocês. Ok? Abraços a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.